As imagens das câmeras de segurança mostram um homem entrando na loja. Ele conversa com o vendedor, olha o computador e sai em seguida. Dez minutos depois, volta armado com um comparsa. Para não ser reconhecido, o assaltante coloca um casaco com capuz. Mas dá para reconhecer pela calça e pelo tênis. O outro homem de capacete manda o funcionário deitar no chão. Pega uma câmera digital e uma maleta que estava cheia de dinheiro. Enquanto isso, o outro assaltante rouba os computadores. Antes de sair, coloca o funcionário em uma sala e fecha a porta. Depois do assalto, as prateleiras onde ficavam os notebooks estão vazias. E eles não levaram só os novos, não. Os ladrões também roubaram os computadores dos clientes que ficavam aqui nesse laboratório, aguardando conserto. Foram oito computadores, dinheiro, além de vários produtos eletrônicos. Um prejuízo de aproximadamente 17 mil reais. É revoltante você saber que você montou um negócio a fim de atender a comunidade. De repente, um elemento que não tem a maior participação no empreendimento, vende e toma as coisas à força. O dono da loja ficou impressionado com a tranquilidade dos bandidos. Com medo, o funcionário pediu demissão. Agora o comerciante vai reforçar a segurança para evitar novos assaltos. É deixar aqui dentro da loja somente monstruário, colocar uma grade ali para que os equipamentos fiquem guardados, reservados. E só em tirar de lá, em caso do cliente comprar, a gente está retirando através da grade, passando para o cliente. O Israel não foi a única vítima na rua. Quase todas as lojas vizinhas já foram assaltadas. O sentimento de quem trabalha e vive aqui é de insegurança. O medo a gente não pode deixar de ter, não. Eu mesmo vou botar grade. Porque está perigoso. A minha filha mesmo, eu não tenho o coragem de deixar ela aqui sozinha.